Começando mais um Militantes Militando Errado, esse quadro que todos vocês tanto amam. Então deixa aquele like pra fortalecer e vamos dar uma olhada nas militadas de hoje. Vamos começar então com a Flora Matos, que decidiu dizer o seguinte no seu Twitter. Muito bonito a população se organizando pra ajudar a galera do Rio Grande do Sul. Dentro e fora do Brasil, mobilização. Espero que essa mobilização sirva de inspiração e que que aconteça quando outros estados sofrerem com catástrofes desse tipo. You know. Assim, já começa que, sei lá, por algum motivo ela quis insinuar que o Brasil não se preocupa quando acontece catástrofes em outros estados, o que eu acho que não faz o menor sentido. Mas alguém questionou. Legal, Flora. Tá ajudando como? E aí a resposta dela, que foi simplesmente maravilhosa, né? A Flora Matos está ajudando os gaúchos sendo não branca. Eu sou gaúcho. Então assim, eu posso falar, eu acho que não me ajudou em absolutamente nada o fato da Flora Matos não ser branca. Não sei se algum gaúcho se sentiu muito ajudado por isso. Algum gaúcho, especialmente os que perderam as suas casas, os que perderam tudo, os que estavam lá ilhados, precisaram de resgate, os que hoje estão em abrigos. Eles pensam, cara, tá tudo realmente muito difícil por aqui. Estamos precisando muito da ajuda das pessoas, mas pelo menos Flora Matos não é branca. Isso é uma coisa que me acalma, que me tranquiliza. Então, começa por aqui, né? Você tem alguma coisa a falar sobre essa ajuda incrível da Flora Matos? Não, vamos seguir. No fim das contas, o que ela quis realmente dizer com isso aqui é que ela não está ajudando em nada, né? A única ajuda que ela está dando para o Rio Grande do Sul é não ser branca. Uma coisa que eu vi é que depois desses tweets aí, ela basicamente surtou com a própria base de fãs criticando o que ela falou. E depois piorou, porque ela tomou uma checada nesse tweet. Acredite se quiser. Olha só, tomou um checadão do Elon Musk e a checada é a seguinte. Flora Matos é branca. Aí melhora, né? A única ajuda que ela está dando, que é não ser branca, ainda é uma mentira. Ela é branca. E a checada é simplesmente uma foto que ela própria compartilhou na sua rede social, que foi essa daqui, né? Essa é a negona da Flora Matos, que está ajudando muito o Rio Grande do Sul, no meio da tragédia, com toda a sua negritude. Cara, artista com opinião política é um desastre para a humanidade. Assim, 90% de chance da opinião ser muito ruim e da pessoa gastar grande parte do seu tempo se importando com coisas fúteis que não estão relacionadas a estudar e formar bons argumentos. E eu confesso que eu não conheço essa pessoa. Talvez ela já apareceu em Militante Militando Errado, porque pelo jeito ela fala bastante besteira nas suas redes sociais. Mas enquanto artista, não fazia ideia de quem era. E aí ela continuou. Eu não tenho medo de vocês, não. E aí tomou mais uma checada. Ela tem medo, sim, visto que desabilitou os comentários. E teve uma outra publicação também, ó. Meu Twitter foi dominado por pessoas brancas, machistas, racistas e de direita. Distorcendo tudo que eu falo só para variar. Parabéns a todos que plantaram a sementinha. E tomou mais uma checada. Flora Matos é doida. Virou esculacho, né? Virou esculacho. Virou esculacho, virou esculacho. Inclusive, eu acho que aqui até cabe mais uma discussão para além da risadinha, a gente pode questionar essa utilização das notas de comunidade. Por quê? É engraçado para a gente dar risada em vídeo de Militante Militando Errado. Mas assim, isso aqui não é legal, tá? Porque isso aqui tira a credibilidade das notas de comunidade. É uma ferramenta importantíssima. A gente não pode atuar contra ela. A gente não pode fazer a nota de comunidade virar, sabe, uma ferramenta para ficar espizinhando uma pessoa que fez bobagem, que fez besteira no Twitter. Então assim, isso aqui não é da hora. É engraçado, mas não é da hora. É bem engraçado, mas assim, tem vezes que a gente não pode lidar com as coisas em forma de piada. Isso é uma ótima ferramenta para combater a desinformação. Talvez uma das melhores que a humanidade tem inventado até hoje. Detalhe, você pode avaliar as notas da comunidade. Então quando você encontra algo que não corresponda com a verdade, você pode ir lá, por exemplo, dizer que a nota não é tão eficiente em explicar a situação e analisar ela como um todo. E se você analisar várias vezes, várias notas, você ganha a permissão de escrever notas. Isso inclusive já aconteceu comigo. Eu avaliei várias notas, daí o Twitter me mandou uma mensagem que eu estaria apto a escrever notas da comunidade, porque as minhas avaliações acabaram sendo muito bem aceitas e coerentes ali com o que a maioria falava. Então é difícil que isso aconteça, por quê? Porque as pessoas que escrevem notas precisaram avaliar várias notas anteriores de uma forma correta, entendeu? É difícil, mas nesses casos onde uma pessoa acaba viralizando por falar uma bobagem que todo mundo se indigna, e nesse caso a Flora Matos realmente gerou indignação, afinal de contas ela começou com essa fala absurda, estou ajudando as vítimas da tragédia do Rio Grande do Sul sendo não branca, pessoas se indignaram e começaram a usar as notas para retalhar. E aí muitas pessoas acabam indo lá e dando positivo nessas notas simplesmente porque, tipo, ah, ela merece acontecer uma coisa parecida com a Choquei. Ou porque é muito engraçado, né? É engraçado. Nossa, essa nota é muito engraçada, então ela acaba ganhando destaque. Só que eu quero trazer o parênteses de que se muitas pessoas avaliarem essa nota negativamente, a pessoa que escreveu isso perde o direito de escrever novas notas. Saia daqui agora e não volte nunca mais. O sistema meio que se autorregula. E provavelmente se você voltar nesse tweet aí, essa nota já trocou. É, provavelmente essa nota não durou muito tempo, então ficou mais pela piadinha mesmo, né? Porque assim, mentindo a nota não tá, né? Não é exatamente mentira. Mas também não é uma coisa que você precisa checar, né? Não é um tweet que merece uma checada. Enfim, mas é isso. A próxima é uma que muito provavelmente você já viu porque isso rodou a internet nos últimos dias. É a tal da treta do boiceta. Se você não sabe o que é boiceta, logo você vai descobrir e não vai ficar feliz com isso, tá? Só que a gente vai ter que distorcer bem porque, olha só, o tweet que mais viralizou sobre isso, que pegou 4 milhões de visualizações, é o vídeo que foi derrubado. Essa mídia foi desativada em resposta a uma denúncia do proprietário dos direitos autorais. Ou seja, não estão liberando a execução do vídeo. Então a gente vai ter que censurar aí o rosto e dar uma modificada. Mas o importante não é a pessoa, mas sim o discurso megalomaníaco, o discurso bizarro que ela soltou num podcast. Vamos dar uma olhada. Eu sou uma pessoa transmasculina, mas a minha identidade de gênero mesmo é boiceta. Só que eu sou uma pessoa de gênero fluido também. Então eu entendo as nuances do meu gênero e pra onde ele vai, pra onde ele caminha. E ser boiceta me dá muita liberdade de ser de gênero fluido também, assim, sabe? De expressar a minha feminilidade quando eu quero, saca? De ter essa identidade meio bicha, assim, que eu acho muito bom. O que os olhos não veem, o coração não sente. Essa pessoa foi fazer esse discurso super inclusive... Inclusivo? Nossa, não dá pra falar inclusivo em neutro, né? Porque vira uma outra palavra que já existe. Nunca tinha pensado nisso. Inclusive é uma palavra que já existe. Não dá pra falar a maior parte das palavras em neutro, cara. Isso aí não funciona. Pois é. Enfim, ela tentou fazer esse discurso inclusivo. E, mano, no fim das contas, isso aqui é apenas um desserviço à comunidade LGBT. Porque todo mundo viu isso aqui e ficou pensando, aonde que a gente vai parar? A gente vai continuar dando corda pra essas pessoas defenderem essas coisas? Então, tipo, boiceta? De gênero fluido, meio bicha, não binário, não sei o quê. É óbvio que o afegão médio vai olhar pra isso e vai pensar, Não tem como levar a sério. Não tem como algo assim ter minimamente qualquer credibilidade. O que você tem a dizer sobre a boiceta aqui? Ou o boiceta, sei lá. Cara, assim, se você for classificar cada gênero como uma droga, ela chegou ao craque. Assim, é difícil essa pessoa se integrar na sociedade porque ela tá completamente mergulhada em uma banheira de progressismo. Eu vou ser taxativo. Pra mim, existem dois sexos, masculino e feminino, e três sexualidades. É heterossexual, homossexual e bissexual. Qualquer coisa, pra além disso, é invenção de militante identitário que não se sustenta na realidade, que, assim, você consegue argumentar que é uma definição que não faz sentido. Pansexual é basicamente um bissexual identitário. Porque ele vai falar, é porque gosta de todas as coisas. No fim, vai se resumir a tudo isso, em alguma instância. E transexual não é sexualidade também, né? Eu não sei se eu consigo levar a sério, sabe? Eu acho que eu não fico com raiva disso porque eu vejo meio que como um meme. Tipo, ah, boiceta. Ela realmente considera isso um gênero? Sim, ela acredita. Então, mas ela acredita mesmo. Ela diz que é como ela se entende, como se identifica. É o gênero dela. Não é, não é uma... Uai, eu só tô fazendo uma zoeira que eu gosto. Exato, é real. É uma pessoa que defende isso de verdade, acredita nisso de verdade. E o meu problema maior é, isso faz parte daquele contágio social que eu já falei algumas vezes. Porque essas pessoas começam a ficar falando sobre isso no TikTok e aí vira trending entre a molecada da escola que começa a, do nada, se identificar como gênero fluido. No Twitter mesmo, que ficam se identificando, ou no TikTok, como gênero fluido, é quase sempre criança. Moleque, tem uns 14, 15, 16 anos. Aí tem lá uma cacetada de bandeirinha no perfil porque se identifica com um milhão de coisas diferentes. E eles transformaram isso, virou quase que um signo. É uma nova tribo, né? Pra eles tentarem se encaixar. É verdade, cara. É uma modinha, é uma simples modinha jovem, só que ela é meio perigosa. Sim, ela é tóxica. Eu acho bastante tóxica. Gera mais confusão do que outra coisa. Vamos acompanhar o Real Madrid e falar sobre os jogadores de futebol. Só que daí a moda é você brincar sobre o seu conceito de sexualidade e como você enxerga o seu próprio corpo. Isso pode criar algumas distorções de imagem nos jovens. Problema de autoimagem completamente. Isso afeta a cabeça da pessoa, mano. Óbvio que afeta. Sabe, que a pessoa começa a ficar se questionando sobre absolutamente tudo na sua existência. Só pra ela acreditar que existe a possibilidade de ela fluir de um gênero pro outro, ela já tem que acreditar que o sexo é basicamente um sentimento. E que ela consegue ficar mudando entre ser homem e ser mulher e fluindo, sabe, entre um e outro. Isso vai criando uma fissura com a própria realidade, sabe? Quando isso começa a influenciar crianças, que caso elas não entrassem em contato com isso, elas nunca nem iam saber dessa teoria, iam tocar a vida delas. Normalmente felizes com o próprio corpo, aí você entende como é perigoso. Mas também começa a virar muito esculachado pra ser levado a sério, o que faz com que as pessoas possam olhar pra isso e pensar, é, realmente, não faz sentido toda essa confusão de gênero. Isso não é uma teoria baseada na ciência. É apenas uma modinha jovem e o que pode ter um efeito positivo de fazer as pessoas não levarem isso tão a sério. E esse é o ponto que eu falo, que eles estão mais prejudicando a própria comunidade do que ajudando. É por causa disso. Por exemplo, você fez um vídeo recentemente mostrando que a última parada LGBT flopou. Teve um número bem abaixo do que eles esperavam e abaixo até dos últimos anos. Pra mim, um dos motivos desse flop são boicetas da vida. São essas pessoas que começaram a fazer a comunidade parecer só um anto de maluquice. O efeito que esse vídeo tem não é o de gerar inclusão e ampliar o debate e fazer as pessoas entenderem mais como funciona a comunidade. É o oposto. Afasta. Porque qualquer pessoa olha pra isso e ou vai pensar, isso aí é uma esquete? Isso aí é tipo zorra total? Isso é a escolinha do professor Raimundo? É um personagem? Isso é sério? E se souber que essa pessoa realmente acredita nisso, vai pensar, mano, isso aí tá acabando com a cabeça das pessoas. Tá fazendo essas pessoas ficarem malucas. Isso é problemático. Então eu acho que isso pesa muito contra a comunidade. Eu acho que um dos motivos da adesão à comunidade estar diminuindo é justamente porque a militância tá indo pra esse lado que, pô, só gera descredibilidade. Como você falou. Cara, só que assim, a diminuição da adesão de homossexuais à comunidade LGBT é um bem para os homossexuais. Porque retirar eles dessa militância, massa de manobra da esquerda, vai fazer com que eles sejam muito mais bem aceitos na sociedade e que eles caiam muito menos em teorias conspiratórias da esquerda, que faz com que eles sejam, sabe, incluídos numa cultura muito confusa, muito sem sentido, que acaba votando em políticos horríveis que pioram toda a nossa economia. Não, isso eu concordo, isso eu concordo. Inclusive, teve muito homossexual reagindo a esse vídeo falando que era um absurdo, que não se sente representado. Então eu concordo. Eu acho que afastar os homossexuais da militância LGBT é bom para os homossexuais que estão se afastando. Nisso eu concordo. Eu também acho. Aí a gente tá vendo o copo meio cheio. Cara, o quadro de militante militando errado é um copo meio cheio para a direita como um todo. A gente tá mostrando militantes passando vergonha e cada militante que aparece aqui passando vergonha são pessoas a mais da direita que olham pra isso e pensam, meu Deus do céu, o outro lado é maluco e colam com a gente. Então sim, pessoas que podem estar confusas em cima do muro ou até que eram de esquerda mas olham pra isso e pensam, meu Deus, tá indo longe demais. Os conservadores talvez tenham alguma razão e começam a rever os posicionamentos. Então nesse sentido eu concordo contigo que acaba sendo positivo. Não é o que essa pessoa tá querendo, mas sim, afastar pessoas da militância histriônica LGBT é uma coisa boa no fim das contas, concordo. Cara, você já parou pra pensar em como a esquerda tá tendo que lidar com esse progressismo dentro da comunidade de esquerda geral, que inclui, por exemplo, os marxistas raiz, os revolucionários, etc. Eles tão tendo que lidar com a maior base da nova geração de militantes deles sendo pessoas altamente progressistas com várias teorias muito amalucadas vindas de países extremamente capitalistas que desenvolveram essas teorias amalucadas aí. Tipo, é muito difícil pra você ser um revolucionário de esquerda e perceber que o futuro do teu campo político tá virando isso. Cara, isso é um gancho excelente pra uma outra militada. Deixa eu pegar aqui. Manda bala. É um meme em inglês. Liberals são basicamente os progressistas identitários lá dos Estados Unidos. Então esse cara aqui, ele está atuando como um progressista identitário. Vamos ver o que ele fala. Eu tenho depressão, desigualdade de ansiedade e estou confuso com o que gênero eu sou. Mas você deve definitivamente ouvir para mim sobre como fixar esse país. Então basicamente ele falou que ele possui problemas mentais, que ele não sabe nem definir de que gênero ele é exatamente, mas ele definitivamente tem a solução para os problemas do país. Ele sabe como consertar o país, disse um militante identitário da esquerda americana. É tipo isso que você estava falando, né? Eles estão tendo que lidar com a realidade que os militantes dele viraram isso aqui. Que é difícil levar a sério, né? Exatamente. Você vai colocar na presidência um não binário, que fica perdendo 90% do tempo estudando uma teoria de gênero que não faz o menor sentido? Ou você vai colocar alguém bem resolvido com o próprio corpo, com a própria identidade sexual que fica gastando tempo estudando em projetos para serem implantados na sociedade, entendeu? Cara, a esquerda está toda indo para uma base de estudos completamente improdutiva. Então não tem como colocar esses caras no comando de uma sociedade. Exatamente. A moral da piada é, você vai confiar nessa pessoa para consertar o país? A pessoa que não sabe nem definir de que gênero ela é, é a pessoa que vai resolver os problemas de uma nação. É meio difícil, né? De confiar. Muito difícil, cara. Mas não é só essa esquerda identitária que é meio problemática, né? Agora vamos para a esquerda raiz entre muitas aspas. Essa aqui o BH tem muita propriedade para falar, porque o cara estudou profundamente a soberana. Comunistas de apartamento do grupo do Ian Neves. E quem são eles? A voz da classe trabalhadora. Os que estão fomentando a tomada armada do Estado. Eles, os soberaners. Claro que não, cara. Eu só olhei o site deles e fiz umas piadinhas. Mas tudo bem, vamos nessa. Ian Neves. Gente, sem papo de luta armada por aqui, por gentileza. É dois palitos para a gente perder o server inteiro por conta disso. Então, enquanto a esquerda histriônica não sabe definir o próprio gênero e está lá falando que é boiceta de gênero fluido e que tem uma identidade meio bicha, a esquerda revolucionária está tendo problemas com a defesa da luta armada. Lembrando, o Ian Neves já foi em podcast falar que eles defendem a tomada armada do poder. Tá entendendo? O que seria esse alien? Esse alien é uma organização revolucionária. Tem que ser uma organização revolucionária. Não, e falando em letras claras, tomada armada do Estado. Mas isso aqui é incrível. Então, quer dizer que o servidor da soberana no Discord está tendo que dar uma controlada na galera que está defendendo a luta armada. E o que é interessante aqui? Essa é a galera que é a favor... Não que eles digam que são a favor da democracia. Mas, nessa parada de defender a democracia, os perfis deles não caem nunca, né? A soberana não é punida ou criminalizada por ser um grupo comunista que defende a tomada armada do poder. O que você tem a dizer sobre isso? Ah, mas isso é assim no Brasil, cara. A esquerda pode cruzar vários limites que a direita não pode. Se você ver, por exemplo, como a esquerda invade prédios públicos, como ocorreu de fato aqui no Paraná. A esquerda foi lá, junto com a MST, com os sindicatos de esquerda, invadiu e depredou a Assembleia Legislativa do Paraná. Na última semana também, ou acho que duas, três semanas atrás, aconteceu em São Paulo. Eles foram contra um projeto democraticamente aprovado pelos deputados democraticamente eleitos. fizeram uma quebradeira lá e não aconteceu. Ninguém pegou 17 anos de cadeia. Então, existe uma flexibilização maior das nossas leis e da punição aqui no país para beneficiar a esquerda. Isso é fato verídico, consumado e já está aceito. Sim, a única ditadura que você pode defender sem o menor problema é a do proletariado, né? Essa você pode ir lá e com faixa... Mas, assim, também não é como se fosse 100% liberado, sabe? A punição é muito mais difícil de acontecer do que com alguém de direita. Mas, em teoria, não na prática, mas em teoria, eles também não podem fazer isso. Então, corre um risco real deles se ferrarem. Então, mas o problema é a prática, né? Porque, na prática, eles já fizeram isso várias vezes e nunca deu em nada. A gente já viu, inclusive, a Globo colocando lá protestos pacíficos em nome da democracia na legenda embaixo. E aí, na imagem, aparece lá uma faixa. Estamos lutando pela ditadura do proletariado. É um negócio, assim, completamente maluco. Eles são blindados não só pela nossa justiça, mas também pela imprensa. Esse cara, ele é declaradamente um dos líderes de um movimento comunista revolucionário que defende a tomada armada do poder. E nada acontece. Eles, de alguma maneira, não são uma ameaça pra democracia. Mas as tia do Zap que vão lá na manifestação, essas aí são. Exatamente. Cara, se você vê o partido pelo qual a Soberana e o Ian Neves têm fortes ligações em suas militâncias, é aquele UP, Unidade Popular, que é um dos mais violentos. E nada acontece. Nada acontece. Eles não perdem o direito de ter um partido por causa disso. Esse cara é democrático, BH? Não é democrático. Ele diz que não é democrático. Pois é. Então... Ele fala isso. Ele prega uma revolução comunista no Brasil. Esse daí não vai parar nos inquéritos antidemocráticos, não tem? Um inquérito antidemocrático não tá investigando a Soberana, o Ian Neves. Aí você também pode pensar, será que é porque esses caras são tão piada, são tão não levados a sério, que nem pra esse papel... Mas não é isso, não é isso. A gente sabe que é porque a perseguição política é de um lado só, né? A nossa justiça, ela é caolha. Mas isso aí pode mudar em algum momento. Porque se você pegar, por exemplo, a época da ditadura militar, se esse cara falasse isso, ele tava preso. Você entendeu? Sim. Então pontos pra ditadura militar, qual que é o... Cara, não, eu só tô falando que eles têm liberdade pra ser comunistas agora. Mas assim, o sistema vai, o sistema vem. Um dia nós não temos liberdade, outro dia eles não têm também. E o Marcelo Adnet que lançou essa daqui, hein? Galera do Estado Mínimo cobrando Estado Máximo. Ele falou isso sobre a questão aqui do Rio Grande do Sul, porque o Estado tava sendo bastante ineficiente em resolver os problemas. E aí tinham pessoas criticando a ação do Estado. E na cabeça brilhante do Marcelo Adnet, isso era uma hipocrisia muito grande. Porque as pessoas de direita que defendem o Estado Mínimo estavam cobrando o Estado Máximo pra resolver o problema do Rio Grande do Sul. Sendo que nunca foi isso, né? As pessoas estavam cobrando que pelo menos tudo que elas pagam em imposto fosse usado pra alguma coisa no momento que elas precisam. Existe uma diferença bem grande. O que você acha dessa fala aí do Adnet? Cara, completamente ignorante. As pessoas pagam o preço de um Estado Máximo. Elas pagam os impostos de um Estado Máximo. Então na hora de receber esses impostos de volta em serviços, elas têm que cobrar. Agora, se você não quer prestar um Estado Máximo, por favor, abaixe os impostos do povo do Rio Grande do Sul. Que, aliás, grande parte do dinheiro do Rio Grande do Sul vai pra União Federativa e não volta pro próprio Estado. O Rio Grande do Sul não precisa de Estado Máximo. Ele precisa, então, que o dinheiro dos contribuintes fique nos próprios bolsos. Aí a galera não vai precisar de doação. Se você vê, o Rio Grande do Sul é um dos Estados que mais paga para o governo federal. O Lula não tá dando um centavo pro Rio Grande do Sul. Ele tá devolvendo um pouco mais da fatia que foi pega dos contribuintes. Então, um cara completamente ignorante, falando uma baboseira absurda. Manda o boleto de um Estado Máximo e aí as pessoas não podem mais cobrar que o Estado seja efetivo depois que elas foram... Então, você falou muito bem. Foi basicamente a mesma coisa que progressismo fora de contexto público aqui, ó. Aparentemente, algum maluco também já tinha falado alguma besteira como essa falando Caros libertários, vocês se dizem contra o Estado tomar bilhões de reais em impostos, mas são a favor do Estado retornar o dinheiro já tomado em forma de serviços. Curioso, não? É meio que isso, né? Porque o Estado já tomou o nosso dinheiro. Aí é hipocrisia se a gente pelo menos falar Bom, já que você roubou esse dinheiro pra supostamente fazer esse serviço, que pelo menos você faça esse serviço bem feito. Qual é a hipocrisia disso? O Marcelo Adnet entra naquela coisa que eu costumo comentar sobre os artistas. Ele é um ator, então o conhecimento político dele é claramente muito raso. Quando ele entra pra dar uma militada, vai sair uma bizarrice dessa, cara. Não, e o pior de tudo... Você acha que ele perde tempo estudando sobre política? Não perde, cara. O que ele sabe de política? Ele conversou com outros amigos atores ali dele, militantes de esquerda, que ficam vivendo no bem bom, gastando provavelmente parte do dinheiro público que a Globo recebe. Sim, no universo paralelo do Projac, né? Basicamente é isso. É, os caras vivem no universo paralelo, cara. Ele não entende nada. Não, e ele pegou um exemplo péssimo ainda pra falar uma merda dessas, porque é como o Rafael Lima aqui, né, do Ideias Redcais, falou. É mais a galera do Estado mínimo fazendo vaquinha pra fazer ponte sem o Estado, custando quatro vezes menos. Além de tudo, não é como se a galera estivesse só implorando, por favor, papai Estado, ajude. Não, o que a gente tava vendo era a iniciativa privada sendo mais eficiente que o Estado. Exato. Devolve nosso dinheiro aí então, papai Lula. Beleza? Não precisa fazer o serviço. Só devolve a grana. A gente viu que se esse dinheiro ficasse com o povo, ele utilizaria muito melhor do que o Estado, que foi completamente ineficiente o tempo inteiro. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Dá uma olhada nos links ali na descrição. Deixa o like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Valeu! E depois de tudo, os fascistas somos nós!